Começando a trilha pra Laguna Umantai, a altitude é muito complicada. É muito linda, gente. Você consegue ter uma visão melhor da montanha. Mais um dia de passeios aqui na região de Cusco, hoje pra Laguna Umantai. E infelizmente hoje eu tô sozinho. A Fran não passou muito bem a noite, não conseguiu dormir muito bem. Daqui a pouco partimos pra lá, começa em 3.900 metros, pela que a guia falou pra nós, e termina em 4.200 metros. São 5 quilômetros de caminhada. Bora lá então. No caminho pagamos 20 soles para entrar e depois seguimos. E aqui tô começando a trilha pra Laguna Umantai, uns 15 minutos antes do acampamento, porque a estrada tá fechada. Vamos lá. Primeira parada aqui, aqui, el baño, banheiro, toilet, custa uns soles. Uno soles. One soles. Tô começando aqui devagarzinho agora, depois do nosso ponto de apoio ali, com os banheiros, a água, comida. E ao longo do caminho, há vários iglus onde você pode passar a noite desfrutando de uma belíssima vista das montanhas ao fundo. Aqui tem muitos cavalinhos, 80 soles, pra te levar até lá em cima. Vamos tentar a pé. É óbvio que os cavalinhos estão aqui, porque é aqui que começa a ficar complicado. Olha que vista bonita, hein? Mas faz 20 minutos que eu tô caminhando, eu já tô moído. É assim mesmo, a ambientação aplicada. Vamos arriba. Será que eu não vou precisar de um desses também? 40 minutos caminhando, já pedi arrego pro Pastones. Vamos indo. Depois de uma hora de caminhada, eu infelizmente desisti. Eu até que ir de cavalo. A guia falou que é só 10% da caminhada que a gente fez até agora. A gente já andou uma hora e é a parte mais tranquila. A altitude é muito complicada. Vamos tentar arrumar um cavalinho aí, pra ver se a gente consegue. Vamos subir com o cavalão. E aqui, nos despedimos dos cavalinhos. E ainda enfrentaremos aí mais uns 5 minutos pela frente. Fiz 10% em uma hora. Os cavalinhos fizeram quase uns 80% em 20 minutos. Se isso aqui não foi feito por Deus, não sei por quem foi feito, não. Olha isso. Últimos metros. E essa é a laguna Humantai. Com o cavalo, vai conseguir chegar. Realmente é muito linda, gente. Aqui no meio ainda tem um riozinho. Faz a divisa. É muito bonito. Pena que aqui atrás tá um pouco encoberto. Essas montanhas. Que é uma montanha gigantesca, linda pra caramba. E pra quem reparou nesse chapéuzinho, olha. Fez muita diferença. Porque muitas vezes a gente pega sol, vento. Então, se for recomendar alguma coisa, pode comprar um chapéuzinho aí no centro de Cusco. Pesquise bem. Já os bastones, cada agência de viagem empresta pras pessoas quando vêm nos passeios. Agora é 11h15 e agora sim estamos começando a retornar. Nem dá pra ver o caminho de volta. Tá tudo fechado. Cheguei novamente na base da montanha. Aqui do lado do Ziglos. Pra descer é mais tranquilo, mas mesmo assim tá bem cansativo. Foi bem desafiador pra mim. Mas tô quase chegando na van. Vamos lá. E aqui finalizamos o nosso passeio em Laguna Humantai. E agora estamos regressando para o centro de Cusco. E fechamos a noite em La Fábrica Esports Bar. Com espaguete, uma cusquinha e lasanha. Começando mais um dia aqui, hoje pra montanha colorida. Já andamos duas horas agora pro nosso café da manhã. Paramos aqui e depois vamos continuar mais um bom pedaço até chegar lá. E agora chegamos aqui na base da montanha. Depois de duas horas, depois do café da manhã, saímos lá do hotel às quatro e meia da manhã e chegamos aqui às nove e vinte e sete. Agora nós vamos pegar quadriciclo e vamos subir até no topo da montanha. Existem três formas de subir a montanha colorida. Você pode subir a pé gratuitamente, contratar uma moto na hora que chega, ou para uma experiência mais interessante, contratar um passeio de quadriciclo em agências de turismo. Os preços variam bastante, então é bom negociar. Agora chegamos aqui na parte de cima. A Fran vai fazer a parte um pouquinho mais baixa, que não é tão puxado. Eu vou tentar encarar a parte mais alta. E aqui, senhoras e senhores, é a montanha Siete Colores. Rainbow Montaigne, montanha colorida. E vale muito a pena a gente vir nesse mirante mais aqui em cima para ter essa visão privilegiada. E essa é a montanha Vinicunca, a 5.036 metros de altitude. Então são duas visitas. A Colores e essa aqui, no ponto mais alto. Agora vamos lá embaixo na Colores. Até tem um restinho de neve por aqui. E só para dizer que a gente veio aqui pertinho, também viemos aqui embaixo na montanha colorida. Mas as melhores imagens são feitas aqui no caminho, aqui em cima. Você consegue ter uma visão melhor da montanha e sem tanta fila, né? Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Temos toda essa fila aqui por trás. Aqui dá para ver bem o caminho que o pessoal faz para chegar até aqui. É um zigue-zague bem grande e puxado. Aqui também tem as mãos para você fazer algumas imagens. Você paga 5 soles a mais para fazer uma foto por ali. Agora voltamos à base onde há banheiros por 2 soles e várias coisas à venda. Encerramos esse episódio aqui, mas nos próximos iremos para Cusco Sur, Vale Sagrado, Mateo Pitch e muito mais.